Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a carta encíclica do Papa Francisco a respeito dos cuidados que devemos ter com a casa comum. O Papa Francisco mostra claro que a pessoa humana, com a peculiaridade da sua razão e da sua sabedoria, não é um fator externo que deve ser totalmente excluído. Embora o ser humano possa intervir no mundo vegetal e animal e fazer uso dele quando é necessário para a sua vida, o Catecismo ensina que as experimentações sobre os animais só são legítimas desde que não ultrapassem os limites do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. Recorda com firmeza que o poder humano tem limites e que é contrário à dignidade humana fazer sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas. Todo o uso e experimentação exige um respeito religioso pela integridade da criação. E aqui o Papa Francisco recolhe a posição equilibrada de São João Paulo II, pondo em destaque os benefícios dos progressos científicos e tecnológicos que manifestam quanto é nobre a vocação do homem para participar de modo responsável na ação criadora de Deus. Mas, ao mesmo tempo, recordava que toda e qualquer intervenção numa área determinada do ecossistema não pode prescindir da consideração das suas consequências noutras áreas. Afirmava que a Igreja aprecia a contribuição do estudo e das aplicações da biologia molecular completada por outras disciplinas como a genética e a sua aplicação tecnológica na agricultura e na indústria. Embora o Papa João Paulo II dissesse também que isto não deve levar a uma indiscriminada manipulação genética que ignore os efeitos negativos destas intervenções. Não é possível frenar a criatividade humana. Se não se pode proibir a um artista que exprima a sua capacidade criativa, também não se pode obstacular quem possui dons especiais para o progresso científico e tecnológico, cujas capacidades foram dadas por Deus para o serviço dos outros. Ao mesmo tempo, não se pode deixar de considerar os objetivos, os efeitos, o contexto e os limites éticos de tal atividade humana, que é uma forma de poder com grandes riscos. Neste quadro deveria situar-se toda e qualquer reflexão acerca da intervenção humana sobre o mundo vegetal e animal, que implique hoje mutações genéticas geradas pela biotecnologia, a fim de aproveitar as possibilidades presentes na realidade material. O respeito da fé pela razão pede para se prestar atenção àquilo que a própria ciência biológica, desenvolvida independentemente dos interesses econômicos, possa ensinar a propósito das estruturas biológicas e das suas possibilidades e mutações. Em todo caso, diz o Papa, é legítima uma intervenção que atue sobre a natureza para ajudar a desenvolver-se na sua própria linha, a da criação querida por Deus. Mas é difícil emitir um juízo geral sobre o desenvolvimento de organismos modificados geneticamente, vegetais ou animais, para fins medicinais ou agropecuários, porque podem ser muito diferentes entre si e requer distintas considerações. Além disso, os riscos nem sempre se devem atribuir à própria técnica, mas à sua aplicação inadequada ou excessiva. Na realidade, muitas vezes, as mutações genéticas foram e continuam a ser produzidas pela própria natureza. E mesmo as provocadas pelo ser humano não são um fenômeno moderno. A domesticação de animais, o cruzamento de espécies e outras práticas antigas e universalmente seguidas podem incluir-se nestas considerações. É oportuno recordar, diz o Papa Francisco, que o início dos progressos científicos sobre cereais transgênicos foi a observação de bactérias que, de forma natural e espontânea, produziam uma modificação no genoma dos vegetais. Mas, na natureza, estes processos têm um ritmo lento, que não se compara com a velocidade imposta pelos avanços tecnológicos atuais, mesmo quando estes avanços se baseiam num desenvolvimento científico de vários séculos. Embora não disponhamos de provas definitivas acerca do dano que poderiam causar os cereais transgênicos aos seres humanos, e apesar de, em algumas regiões, a sua utilização ter produzido um crescimento econômico que contribuiu para resolver determinados problemas, há, diz o Papa Francisco, dificuldades importantes que não devem ser minimizadas. Em muitos lugares, na sequência da introdução destas culturas, constata-se uma concentração de terras produtivas nas mãos de poucos, devido ao progressivo desaparecimento de pequenos produtores que, em consequência da perda das terras cultivadas, se viram obrigados a retirar-se da produção direta. Os mais frágeis deles tornam-se trabalhadores precários, e muitos assalariados agrícolas acabam por emigrar para miseráveis aglomerados das cidades. A expansão destas culturas destrói a complexa trama dos ecossistemas, diminui a diversidade na produção e afeta o presente ou o futuro das economias regionais. Em vários países, nota-se uma tendência para o desenvolvimento de oligopólios na produção de sementes e outros produtos necessários para o cultivo. E a dependência agrava-se quando se pensa na produção de sementes estéreis que acabam por obrigar os agricultores a comprá-las às empresas produtoras. Sem dúvida, diz o Papa, há necessidade de uma atenção constante que tenha em consideração todos os aspectos éticos implicados. Para isso, é preciso assegurar um debate científico e social que seja responsável e amplo, capaz de considerar toda a informação disponível e chamar as coisas pelo seu nome. Às vezes, não se coloca sobre a mesa a informação completa, mas é selecionada de acordo com os próprios interesses, sejam neles políticos, econômicos ou ideológicos. Isto torna difícil elaborar um juízo equilibrado e prudente sobre as várias questões, tendo presente todas as variáveis em jogo. É necessário dispor de espaços de debate, diz o Papa, onde todos aqueles que poderiam de algum modo ver-se direta ou indiretamente afetados, isto é, agricultores, consumidores, autoridades, cientistas, produtores de sementes, populações vizinhas dos campos tratados e outros, tenham possibilidade de expor as suas problemáticas ou ter acesso a uma informação ampla e fidedigna para adotar decisões tendentes ao bem comum, presente e futuro. A questão é uma questão de caráter complexo, que requer ser abordada com um olhar abrangente de todos os aspectos. Isto exigiria, pelo menos, um maior esforço para financiar distintas linhas de pesquisas autônomas e interdisciplinares que possam trazer nova luz. Além disso, diz o Papa que é preocupante constatar que alguns movimentos ecológicos defendem a integridade do meio ambiente e, com razão, acabam reclamando a imposição de determinados limites à pesquisa científica. Mas não aplica nestes mesmos princípios à vida humana. Muitas vezes justifica-se que se ultrapassem todos os limites quando se faz experiências com embriões humanos vivos. Esquece-se que o valor inalienável do ser humano é independente do seu grau de desenvolvimento. Aliás, diz o Papa, quando a técnica ignora os grandes princípios éticos, acaba por considerar legítima qualquer prática. Como vimos anteriormente, a técnica separada da ética dificilmente será capaz de autolimitar o seu poder. Que Deus nos abençoe e nos ajude a encontrar luzes para discernir diante desta questão tão importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.